Música Música Índio come jota Então come! FAKE OUT! BADO! 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 PANCHEK YOU! YOU CAN'T BE! ALLAWLIT WAHES! YOU ALWAYS MEAN YOU! A MONSTER! I'M ALL PADAR! I'M ALL PADAR! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?